Seguindo aqui com o nosso Balanço Geral, agora da reportagem, da Operação Expresso 3. Segundo as investigações da Polícia e da Receita, a sonegação de impostos é bilionária. Sete bilhões. Rapaz, é dinheiro demais, hein? Como é que funcionava esse esquema? Por que Londrina estaria envolvida nisso? São várias cidades e vários estados. Vão ver na reportagem Dani Calçavari e João Ramondini na tela do BG. O dinheiro que aparece sendo contado no vídeo é parte do material apreendido nesta manhã de sexta-feira. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em empresas de torrefação de café, residências de investigados e corretoras de café em cidades do Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais. É a terceira fase da Operação Expresso que investiga um esquema criminoso com o uso de notas fiscais falsas em negociações de compra e venda de café em grão cru. Eles adquiriam café tanto de Minas como de Espírito Santo, que são os maiores produtores aqui do Brasil, se não do mundo, e simulavam a venda dessas empresas, que por sua vez também adquiriam café de produtores rurais de maneira indevida, isso a Receita Federal vai explicar melhor. A primeira fase da operação foi deflagrada em março de 2021 e no período investigado, que é desde 2018, a polícia e as Receitas Estaduais e Federal detectaram a emissão de notas fiscais falsas num valor total de 6 bilhões e 800 milhões de reais. A sonegação de impostos pode não parecer um crime dos mais graves, mas afeta sim a vida de toda a população. Só nesta terceira fase da Operação Expresso, por exemplo, foram sonegados cerca de 200 milhões de reais em impostos. É dinheiro suficiente para comprar 360 mil cestas básicas. Para a população aqui de Londrina, para a gente ter um parâmetro bastante conhecido nosso, o viaduto ali da Rio Branco, que é hoje a maior obra que está em execução aqui em Londrina, é em torno de 20 milhões de reais que vai ser investido ali. Nós estamos falando só desse grupo empresarial, 200 milhões. Então, seriam 10 viadutos que nós poderíamos estar disponibilizando aí para a população de Londrina, que melhoraria a vida dessas pessoas. Então, eu acho que é a grande importância para a gente deixar claro para a população isso. O Ministério Público já denunciou quase 90 envolvidos na fraude. Isso só dos inquéritos que já foram concluídos nas duas primeiras fases. Nós entendemos que aquilo que foi produzido durante a investigação, seja no inquérito pela DECOR, seja nos procedimentos administrativos fiscais no âmbito das receitas, tanto estadual quanto federal. O entendimento do Ministério Público é que as ações sejam julgadas procedentes com a condenação dos denunciados pelos crimes apontados. Claro que, como consequência, além das penas, também a reparação do dano, a devolução do dinheiro que deixou de ser recolhido aos cofres públicos. E esse é o grande desafio, o promotor Jorge Barreto falou ali. Além da condenação criminal, tem a devolução do dinheiro que foi desviado. E esse é um grande desafio, são 7 bilhões de reais. É muito dinheiro que deixou de ser investido. Ah, mas a carga tributária no Brasil é muito grande, concordo com você, mas não te dá o direito de sonegar imposto. Você pode não concordar, você pode criticar, você pode protestar, mas você não pode sonegar, porque sonegação é crime. Vejo que...